Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia gente, eu tô chegando um pouco tarde hoje, vocês estão vendo, sou o Rio Gleifagundes minha voz tá um pouco hoje meio arroca né, tô resfriado ontem, vocês viram que eu já comecei um pouquinho né mas hoje, é por isso que hoje é um pouquinho mais tarde, talvez eu nem consiga trabalhar muito hoje, mas vamos lá na descrição do vídeo o canal Delícias da Angélica, vale a pena tá talvez vocês não vão me ter com aquela empolgação de antes, de normal né, por conta que a gente fica meio baqueado mas vamos mesmo assim trazer a matéria pra vocês com o máximo de alegria que eu puder gente, é o seguinte, vamos falar aqui agora nesse vídeo de uma matéria interessante o novo presidente lá do Palmares que foi escolhido, a esquerda tá caindo de pau em cima do cara estão detonando, estão acusando ele de um monte de coisa, estão chamando ele de racista agora, o mais engraçado dessa história, vocês vão ver nesse vídeo é difícil chamar esse cara de racista, mas eles conseguiram fazer isso, ó só, presta atenção se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, aperta aí o sininho nas notificações quem quiser nos ajudar, na descrição do vídeo tem conta bancária, qualquer valor tá valendo ó só gente, o crime contra o novo presidente da Fundação Palmares um negro que não comunga com o discurso esquerdista, esse é o crime do cara chamaram o cara de racista, mas o cara é negro, olha só que interessante agora, vamos à matéria o que está acontecendo com a nomeação de Sérgio Camargo para a presidência da Fundação Palmares então a gente já começa, né, o primeiro ponto aqui espero que todas essas pessoas que vêm achincalhando e ofendendo, insultando, respondam na justiça pelo que vêm fazendo um por um, todos, sem exceção, tem que ser réus em processos judiciais de calúnia e reparação de danos já passou da hora dos esquerdistas pagarem na mesma moeda o mal que fazem as pessoas de bem não podemos jamais aceitar intimidações e ameaças de quem não tolera a existência de voz e opinião contrária e aí encerra aqui a matéria gente, esse cara foi escolhido pra ser, né, ele foi o eleito novo presidente aí da Sociedade União de Palmares lá de Palmares e o que acontece? a esquerda, que sempre gostou de dominar, principalmente esse campo hegemônico dos negros, né sempre usou, na verdade eles nunca ajudaram, né você pega lá a União do Palmares, você pega lá o Zumbi, lá aqui pra onde, gente? é aqui no meu estado agora que eu me lembrei é aqui no meu estado eu posso falar pra vocês de fato você não vê uma ação você não vê, eu passei aqui o governo do PT praticamente inteiro né, é de 2005 eu vim pra cá em 2005 né, com raras exceções que eu voltei a São Paulo passei um tempo, mas não mais que um ano e aí, de 2005 até agora, eu tô aqui resultado eu nunca vi uma ação petista aqui eu nunca vi um projeto petista aqui o que eu vejo são várias e várias vamos dizer assim, manipulações com esse povo negro né infelizmente pra homossexuais negros, mulheres pobres pra o PT são nada mais, nada menos do que um recurso à mão pra ser usado na ideologia pilantrófica deles e aí quando você tem um cara eles não aceitam, né eles não aceitam que esse cara eles não aceitam que esse cara seja, vamos dizer o novo presente porque ele não tem ele não carrega as ideologias do petismo da esquerda né qual é a ideologia da esquerda? é sempre criar a divisão de classe os pobres, os coitados, os negros os miseráveis os homossexuais que não são não tem direito os coitadinhos os negros que são isolados agora você presta atenção e quando você o discurso só dura enquanto interessa a eles a partir do momento em que um cara no qual faz parte do discurso que eles defendem se sobressaem eles vão lá e tentam derrubar é igual aquela questão da cota de negros gente pra escola pra faculdade essas coisas gente, eu sou contra eu sou contra porque a cota na verdade é uma declaração racista é uma declaração de que você que é negro não tem condições de que você que é negro não é inteligente o bastante pra entrar na faculdade é isso que as cotas querem dizer por isso que eu sou contra porque eu conheço negros já falei pra vocês que os caras são bom inteligentíssimos mais do que eu e olha que eu não sou assim o top da tampa né mas comparado com muitos branquedos por aí que fazem faculdade eu já fiz trabalho nunca fiz faculdade e já ajudei gente a fazer trabalho de faculdade de terceiro quarto período e o neguinho ficar perdido e o cara tirar uma ótima nota né então se eu consigo fazer e se digo que tem gente muito mais inteligente negra do que eu então tem gente capaz mas essa questão de cota nada mais é nada menos do que mais uma das ferramentas usadas pela esquerda e aí os caras tão atacando ele chama o cara de racista pô como é que o cara é racista se o cara é negro meu irmão fala pra mim pra vocês verem gente a cara de pau da esquerda pra vocês entenderem a falta de compromisso da esquerda porque qualquer um que defende uma classe e vê alguém dessa classe se sobressaindo né crescendo independente de que os caras vão apoiar não a esquerda é o contrário se você for a favor deles tá tudo bem mas se você não for a favor deles aí você não presta você não vale nada você aparece um monte de que você pisou na cabeça de uma formiga porque você cortou o rabo de um tatu porque não sei enfim e aí vai o negócio vai lá e Deus acuda Deus nos acuda né então tá aí gente né mais uma vez a farsa da esquerda né a farsa da esquerda é desmascarada defendem tanto os negros mas eles são os primeiros a cometer o racismo né você vê o Jean Wyllys por exemplo né criticando aí falando diz ele que é o primeiro o primeiro deputado gay assumido mentira dele só pra vocês terem uma ideia essa já é uma mentira porque o primeiro deputado gay assumido foi o Clodovil lembram do Clodovil foi ele ele era o primeiro ele foi o primeiro deputado gay assumido pra vocês verem que eles roubam a retórica de tudo gente que nem o plano Bolsa Família ah é do Lula nunca foi do Lula gente se eu não me engano foi a dona Roseane Cardoso nome da esposa do Fernando Henrique se eu não me engano foi ela quem sugeriu esse plano na época do Fernando Henrique Cardoso quando ah o negócio de luz para todos gente luz para todos ainda foi no governo do Fernando Henrique Cardoso ah mas o Fies e não sei o que gente o Fies era um plano que vem da época do período militar em 1970 alguma coisa que tinha outro nome e aí o PT alterou pra Fies pro Uni blá 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 não sei o que quer dizer você presta atenção eles pegam tudo que já existe e transformam o nome e dizem que é eles foram eles quem fizeram vocês estão entendendo? então o Jean Wyllys faz isso então você vê o Jean Wyllys defendia veio com a ideia a tese de defender os direitos dos homossexuais dos homossexuais na verdade o que ele fez foi demonizar essa classe transformou os homossexuais pelo menos ele trouxe a ideia que ele deixou dos homossexuais é que são depravados que são loucos que não respeitam ninguém é claro que é a ideia que ele deixou não é o fato em si porque existem homossexuais e a maioria deles não são na verdade não são são menorias essa turma que são ativistas que o problema é os ativistas não é os homossexuais são os ativistas a sua maioria de homossexuais são pessoas que respeitam são pessoas gente boa que zelam pela você vê o Clonovil por exemplo ele dizia o seguinte ele falou olha eu sou homossexual tenho ouvido ele falando eu sou homossexual mas eu sei que mulher a mulher é com homem e o homem é com mulher e que não gera-se filho de homem com homem nem de mulher com mulher o cara respeita a família e a gente respeita a escolha dele e não a forma que o G. Willis queria fazer e empurrar isso de igual a baixo junto com o PT e destruir toda a nossa cultura familiar mas enfim deixa isso pra lá a questão que eu quero dizer pra vocês é a seguinte é que o que foi que o G. Willis fez quando o Eduardo Bolsonaro uma vez atacou ele simples foi lá e começou atacar ele xingá-lo com palavras voltadas para o homossexualismo na intenção de ofendê-lo quer dizer o mesmo cara que defende o homossexualismo é o mesmo cara que usa do homossexualismo pra atacar igual a esquerda aqui o cara é negro mas a esquerda chama o cara de racista ataca o cara o tempo inteiro então a pressão em cima desse cara só porque o cara não tem os mesmos ideais ideológico deles sabem que é mais um desaparelhamento da esquerda eles perderem é mais um lotezinho que eles perdem é mais uma força que eles perdem é uma massa de manobra que eles tinham que não vão ter mais e é essa a preocupação da esquerda eles estão desesperados porque pouco a pouco eles estão eles perderam o apoio do povo vocês viram o Lula contra a cadeia cadê o povo? não tinha Lula viajou pelo Brasil precisou juntar gente MST MTST Raio que o Pata não sei da onde Camponês não sei da onde CUT CUT você já viu dizer CUT lá no Recife eu nunca vi mas tudo bem e foi esses movimentos quem foram lá juntar 20 mil de um total de 200 que o pessoal do PT disse que tinha mas só tinha 20 mil mas eles disseram que tinha 200 bom aí vem que eles acho que tomaram tanta que não estavam vendo duplicado estavam vendo quadro quintuplicado pra ver todo esse monte de gente lá acho que devem ter tomado uma cachaça da molecha pra ver tanta gente bom com o Lula junto é óbvio né cana rolou solta enfim então quer dizer não tenho apoio não tenho o PT tá até dentro do próprio partido tá tendo racha os partidos os partidos circunvinzinhos como o PSOL PC do Besta PSB e PDT já estão se declarando já isolando e saindo fora do PT já pras eleições de 2020 já tá começando a ter racha dentro deles se separando do PT quebrando as alianças enfim toda essa situação agora não pensem que eles estão fazendo porque querem melhorar o Brasil não é porque cada um quer pegar o seu quinhão viram que a manobra o golpe do PT não vai dar certo eles estão cada um se articulando pra sobreviverem né e não pra ajudar o Brasil então presta atenção quando for votar nas próximas eleições mas enfim tá aqui gente a matéria o PT a esquerda sendo que ela é hipócrita mentirosa canalha e claro pior de tudo falsa né você é um coitado enquanto estiver fazendo o que eles querem a partir do momento que você diz eu não quero mais aí você já não é mais um coitado você é um criminoso racista fascista bicicletista raioquipartista e por aí está vai bolsonarista e por aí vai até lá Bras Notícias fui